É isso aí, um a um em casa, Flávio Amêndola teve por lá também. Bigode, e aí eu vou falar com o torcedor botafoguense aqui, nós dois. Pô, gente, eu sei que não foi a maioria. Eu sei que são os mais empolgados, talvez mais iludidos, e de repente achando que o Botafogo é imbatível e que nenhum time é. Mas achei as vai... Eu tava escutando na rádio, no finalzinho. Foi lá pro... O rádio fica bem alto, né? Os crianças estavam lá na sala e tal, eu fui fazer um negócio na cozinha pra eles, liguei lá no radinho. É, umas vaias. Achei desnecessário, fiquei triste, Clebão. Ah, Amêndola, fiquei triste. Não foi todo mundo, mas teve vaias. Eu acho que é meio que falta de noção. Pronto, falei. Ah, eu também acho que é totalmente... Desnecessário. É, pô, descabido, desnecessário. Mas a gente também entende que o torcedor, ele é totalmente passional, isso faz parte do jogo. Mas o que importa, eu acho que não foi nem a performance do Botafogo ontem. Nem o resultado, mas sim a classificação. Porque o Botafogo ontem não foi bem. Ontem não foi bem no jogo. Se a gente observar com calma os melhores momentos, a gente vai ver que as melhores oportunidades foram do patronato. O Botafogo até começou muito bem, fez o gol logo no início. E teve a oportunidade de matar o jogo também com o Janderson, esse lance aí que a bola vai na trave. Tiveram umas outras duas, três bolas em que faltou um pouco mais de dinamismo. Uma com o Júnior Santos, outras duas com o Sauer, que poderia ter soltado a bola com mais rapidez. Para o outro lado, tinha sempre um jogador livre, mas o passe não era feito. Eu acho que isso também gerou um incômodo muito grande do torcedor. Mas eu acho que está na conta, GV. Eu acho que o patronato, como a gente disse ontem aqui, era um adversário bem mais frágil. É um adversário que está na 11ª colocação da 2ª divisão do Campeonato Argentino. Então a gente esperava, obviamente, um Botafogo muito mais dominante dentro do jogo. Não foi isso que a gente viu. No segundo tempo, principalmente, o patronato teve muita bola. Mas o que importa é que classificou. Eu acho que é bom ter um sinal de alerta, no sentido de que não adianta achar que vai ganhar a qualquer momento. Porque não vai ganhar a qualquer momento. Pode ser um adversário mais fraco que vai passar sufoco, como passou ontem. E o Guarani, na próxima fase, já é um adversário que tem um pouco mais de casca do que o patronato. Porque a gente já ouviu falar, né? Que o patronato que eu conheço é a igreja do patronato ali em São Gonçalo. Foi a única vez que eu escutei essa palavra na minha vida. Sim. Ô, Ati, é só agora assim. Torcedor é um negócio, né? Principalmente o Isante, o rival. Aí, os flamenguistas, tricolores, vascaíneos, falando ali Era o Luiz Castro estava voando. Caçapa, quatro jogos, quatro vitórias. Chegou o Bruno Laje e já empatou. Isso tira a confiança do treinador, da equipe? Não, não tira, não. Eu concordo com tudo o que o Flávio falou. Vou só mencionar algumas situações da partida. E depois a gente fala sobre o Laje, né? É natural que quando o time tem modificações dentro do seu elenco, E você modificou, não botou o time reserva em todo, como a gente tinha falado ontem. E aí você não tem um entrosamento total dos seus jogadores. O reserva já está acostumado até a jogar diante dos seus treinamentos. Era mais fácil até jogar com o time todo, completo, reserva. Mas o que me chamou a atenção foi o Janderson, que fez uma bela partida. O melhor encampo para mim. Fez boa movimentação. Sabendo utilizar aquele lado direito, que é uma coisa importante. Trocando, às vezes, até com o Segovinha. E fazendo com que o time Botafogo tivesse boas situações naquele lado. O time poderia ter saído com a vitória com mais facilidade. Eu acho que devido ao resultado e o gol ter saído logo no início da partida, dois minutos, né? Te deu aquela sensação que fosse um jogo tranquilo, um jogo fácil. Então o Botafogo deu uma relaxada. E aí começou a sofrer porque o adversário veio para tentar surpreender e também precisava do resultado. Agora, em relação à confiança do treinador, até mesmo dos próprios jogadores, não muda não. Entra o alerta, que o Flávio falou muito bem, em relação a algumas situações dentro do cenário. Alguns jogadores que precisam render um pouco mais. Mas em si é bom para o Laje conhecer alguns jogadores que ele não conhecia. O Janderson ele não conhecia, não vinha atuando, né? Choveu, hein? Outro destaque para mim importante, que foi muito legal, o retorno do Gatito, que foi muito bem na partida. Sempre quando precisou dele ali, ele estava ali para fazer boas defesas, como sempre. Foi bem, foi bem. Tem o lance dele aí, ó. Então, assim, esse lance aí, você vê que ele está ali diante da recuperação, que é o mais importante, né, cara? Que a gente fica triste quando o atleta tem uma lenda. É enxuvendo, né, Tio? Gramado rápido, tapetinho, água para Dedéu, que muda para o goleiro. Muda tudo, muda tudo. Esses dois jogadores, para mim, aproveitaram bem esse retorno. Como um gato! É, e é bom porque... Firme, é tranquilo. Apesar de que o Gatito também é constantemente convocado para a seleção paraguaia, né? Mas caso o Perri seja convocado e o Gatito não vá, o Botafogo vai estar muito bem servido. Pô, cara, não tem como não levar o Perri. O Perri tem que levar. O Perri é o melhor goleiro do Brasil. Não tem como não levar 25 anos, 26 anos. Não é de falar do passaporte, que é bom para ele, né? Passaporte comunitário. Sim, sim, sim. Para quem não está familiarizado, ele tem dupla nacionalidade, o que o permite jogar na Europa sem contar com o estrangeiro. Sabe qual é a nacionalidade? É italiano? Eu acho que é itália. Italiano. Eu acho que é itália. Não, porque assim, de repente pega ele, sei lá, pode ter um goleiro lá e sistema ele para a seleção do país. Pode ser, pô. Ih, não pensei nisso, hein? É, pô, ele tem dupla cidadania. Como o Doni. Ah, não, o Doni jogou lá do Brasil. Mas teve vários jogadores, né? Que jogou na Itália, que são brasileiros, né? Que tem dupla cidadania. É italiano mesmo. E o Bento também, né? Então assim, fica de olho aí a seleção, né? A CBS. Eu digo pelo seguinte, eu acho o Everton no Palmeiras um baita do goleiro, pega demais. Sim, sim. Só que aí eu estou tentando pensar com a cabeça do Diniz. O Everton vai ser titular? Não. Aparentemente, ou se tudo der, ou Ederson ou Alisson. Sim. O terceiro normalmente é o cara mais novo que você prepara para estar no próximo ciclo. Quem dessa geração de 20 a 30 está pegando, tirando o Bento, que é muito bom também? Sim, o Bento é muito bom. Então o Bento e o Perri brigam ali. Eu acho que os dois vão brigar. Sabe, assim, meritocracia. Até porque o Diniz é um cara muito justo e está aqui no Rio de Janeiro. Sim. Está vendo o que o Perri fez no Carioca, né? E o outro goleiro que eu acho que vai trazer um potencial muito grande para o nosso futebol brasileiro é o do Corinthians. Não lembro o nome dele. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Muito bom goleiro. Mas não tem sequência ainda, né? Não, porque tem o Cássio, né? Mas ele tem jogado com mais frequência. Porque, assim, a partir do momento que o Cássio sair, vai entrar... Carlos Miguel. Muito bom goleiro. Não, e quem está sendo peça fundamental também é o Matheus Cunha no Flamengo. Sim, sim, também. Contra o Red Bull, Atilson, ia ser a maior vergonha da história do Flamengo. Sim, a cara é. Ia ser 8x0 no Red Bull e o moleque fez, né? Sim. Cada milagre. Ô, Javier, só para complementar... Diga. Duas coisas que me chamaram muito a atenção das falas do Bruno Laje ontem. Primeiro, que entra muito no que o Atilson acabou de falar, dele ter rodado o time para conhecer os jogadores e outra coisa que ele falou, tanto antes do jogo como depois do jogo. O meu objetivo aqui é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Só que dar continuidade não significa que ele não vai mexer em algumas movimentações, em algumas peças. Eu sei que o torcedor pode falar, mas é muito fácil, é só deixar como está. Mas você, quando você estava no colégio, você aprendeu sobre história, eu aprendi sobre história, Atilson aprendeu sobre história. Eu aprendi sobre história, eu aprendi pouco. É, mas foi ensinado. Eu aprendi sobre o Estado Novo, Getúlio Vargas, CLT, eu criei. O seu professor te ensinou da maneira dele, o seu da maneira dele e o meu da mesma maneira. Cada um tem uma forma de trabalhar. Eu tinha dificuldade em matemática. Aí eu troquei de professor, pô, amei matemática. Gente, mas a gente, eu estou falando isso aqui desde o primeiro dia. Sim. É impossível dois treinadores terem a mesmíssima visão. Sim. Perguntei para o Felipe lá no Mundo GV Podcast, perguntei isso para o Atilson, até porque cara, não tem sua convicção. É isso. Numa situação de um time... É o cara que tem risco de jogador. É claro, é claro, é óbvio, tanto que vocês estão falando. Antes do Vasco trazer, contratar, o Vasco tem que ter um treinador para saber como... E pode ser que chegue, não é o caso, acho eu, que o Laje fala assim, pô, eu gosto de dois caras gigantes na frente. Vai ter um tiquinho que tem, e vai querer outro, e alguém vai descansar, e a convicção do cara. Ele pode mudar, ele pode mudar o sistema tático. De repente ele não gosta de dois extremos, ele gosta de dois atacantes, um por dentro. Então assim, a gente tem que entender, possivelmente, futuramente, o que ele vai pensar para frente. Porque assim... Extremo é o ponta que você fala, de antigo. É, extremo é o ponta. O pessoal de casa aqui não está acostumado. São os pontas, ponta esquerda e direito, né? Boa. Então assim, na verdade ele pode utilizar, como o Flamengo utilizou dois atacantes, um do lado do outro. Então assim, a gente tem que entender primeiro o que ele pensa de jogo. E aos poucos é assim, o que ele demonstra é que ele vai respeitar o que o Botafogo já tem, já construiu, e aos pouquinhos ele vai modificar. Olá jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!